Isaac, perguntas sobre jogos, Tanya ou Jade? Jade. Frost ou Sindel? Frost. Sinto 5 personagens homens dos jogos que você faria uma massagem nos pés e 5 personagens mulheres que você faria uma massagem nas costas. Sim, eu sei que são perguntas meio idiotas, mas eu não ligo. Mario, Sonic, Link, Dante e talvez o Kratos. Agora mulher, sei lá, Kitana, Chun-Li, Lara Croft, Bayonetta e Samus. Já jogou Yandere Simulator ou Doki Doki Clube de leitura? Não. Ferator ou Scarlet? Scarlet. Baraka ou Reptile? Reptile. Emak ou Shang Tsung? Irmak. Shang Tsung com a coroa de crônica ou Shinnok corrompido? Shinnok corrompido. Myth ou Devora? Myth. Superman 10.000, como seria se o filme do Homem-Formiga do MCU fosse protagonizado pelo Hank Pym? O que além de ser fiel ao material original e ainda abriria brecha para o Scott Lang lá para filmes futuros, o filme ainda teria um viés bem mais científico. Blue Hair, você pode me explicar o que é exatamente Jack Horn ou João Trombeta em português, que é o pessoal da internet e representa ele como se fosse o filho do diabo em uma animação feita por Dobos, Gobos, o João literalmente come cachorrinhos vivos. Me explica se ele é realmente assim no filme ou não. Não, o pessoal exagerou bastante. Sim, ele é um personagem bem desprezível, mas não é isso tudo que falam. Isaac, minhas perguntas. Quem nasceu no início dos anos 2000 pode ser considerado velho? Não só quem nasceu, mas também jogos, filmes, séries, desenhos, animos, HQs, youtubers, membros, a cultura, gamos, etc. Depende do referencial. Por exemplo, o meu referencial não é velho, porque, bem, é mais ou menos a minha idade, porque eu sou de 99. Agora, você pega, por exemplo, alguém da década de 50, 60, é novo. Agora, quem nasceu, tipo, 2010, 2020, é velho sim. Gosta de cosplay? Eu gosto. Eu também gosto. Eu até faria se eu tivesse ânimo para isso. Qual é o inscrito mais chato, na sua opinião? Na minha opinião, é o fandom de desenhos nerds, porque, meu Deus, o cara é mais insuportável, chato pra caralho, o gado da Orihime, e é engraçado ele ter 18 anos, sendo que não parece. KKKKK. A propósito, por que você não bane ele? Não é só ele, mas também uma certa galerinha aí. Eu não acho ele irritante. Eu costumo banir, geralmente, quem tá enchendo o saco de verdade. Quem só tá ali pra falar besteira. Nunca pede sugestão, nunca elogia o vídeo. Cospe na cara dos outros usuários, só de meme. Nunca pergunta se eu tô bem, só fala Você errou, fulano de tal, tia, não sei o quê. Nossa, como é burro. Calha a boca, seu idiota, você não sabe de nada. Porque, convenhamos, esse tipo de comentário estressa pra caramba e não agrega absolutamente nada no vídeo. Você, por acaso, já fez algum vídeo sem ser sugestão de inscritos? Ou seja, que você mesmo tenha tido tal ideia para tal vídeo? Sim, eu já fiz vários vídeos que eram por sugestão minha mesmo. Na sua opinião, os famosos vídeos de gatinhos fofos já não estão ficando saturados, datados, batidos? Se é que já não estão datados? Eu acredito que sim, mas animais fofos são bonitinhos. Foxy Vitor 16. Conhece um personagem chamado Aijumunajimi? Eu não conheço. Já jogou Minecraft? Só o comecinho. Qual temporada do Bob Esponja deixa de ser boa? A partir da metade da quarta temporada, quinta temporada, só pra dar margem de erro. Você acha que se não existisse o roteiro afetaria muito a ficção? Sim. Quem ganharia? Pica-Pau vs. Pernalonga vs. Máscara. Eu acho que o Máscara. Multiverso AMV, qual a sua opinião sobre o movimento RLS Real Life Superheroes Super-Heróis na Vida Real? É um movimento de pessoas que usam fantasias de super-herói caseiro para ajudar a comunidade, seja aparecendo em eventos beneficentes ou usando algum gadget como bastões, retráteis e spray de pimenta para praticar o vigilanismo, assim como seus heróis preferidos dos quadrinhos. O mais conhecido e polêmico deles é o Phoenix Jones. Eu vou apenas dizer interessante porque eu não conheço tão bem o movimento para dizer se é algo bom ou ruim. Quais são os piores pontos sobre a indústria pornográfica? É uma indústria que maltrata, abusa homens e mulheres de modos diferentes, é claro, porque homens e mulheres são diferentes. É uma indústria ingrata que se você entrar uma vez é muito difícil você sair porque você vai sempre ser reconhecido e vai ser estigmatizado como um ator pornô e é claro que causa bastante danos nas pessoas que consomem, como por exemplo, diminuição hormonal, perda da realidade, incapacidade de ter relacionamentos reais. O que você acha sobre alistamento obrigatório para o exército? Eu acho meio ruim. O que você faria se fosse o presidente do Brasil? O ideal seria usar o dinheiro público para coisas úteis, resolver os problemas da sociedade como segurança, educação, mas a gente sabe que não depende o único e exclusivamente do presidente porque tem ministro, tem senador, tem deputados que por vezes podem tirar todo o dinheiro público e fazer corrupção, mas no mínimo o que eu tentaria fazer é diminuir os efeitos da polarização. Como e onde você se vê daqui a 20 anos? Como eu gostaria de me ver? Casado, talvez, com filhos, trabalhando com o que eu gosto e tendo casa própria. O anarquismo e ser anarquista atualmente é um idiotice? Sim, é um idiotice porque é necessário ter alguém no poder para administrar muito melhor, porque se não tem um poder, não tem controle, e se não tem controle, não tem sociedade. No nosso mundo, o Frank Castle morreria em quantos dias? Acho que ele não passaria de uma semana. Você apoia a infantilização do nosso folclore? Por um lado, é mais fácil você introduzir o folclore para criança porque você não vai assustar ela, mas por outro lado é meio triste porque o folclore brasileiro fica estimaquizado como algo bobo, ridículo, e se comparado com outras mitologias, folclores e culturas, acaba deixando a desejar, sendo que não, tem muitas criaturas folclóricas que dava para fazer um Senhor dos Anéis versão Brasil, assim como parece que saiu de outras mitologias. Diga com uma palavra o que você acha do pronome neutro nas escolas, ridículo. Seguiria o conselho de alguns filósofos para ser mais feliz? Se sim, qual? Se não, o que te deixaria mais feliz atualmente? Um abraço para você, um abraço para você também. Olha, eu sinceramente tenho um pouco de resistência à filosofia, muito por conta do teor questionador, do teor meio abstrato e subjetivo da filosofia, então seria muito difícil eu seguir uma filosofia de terceiro. Se eu sigo alguma filosofia, é uma filosofia própria e que possivelmente não funcionaria para outras pessoas. Supreme 10.000, como você acha que seria um episódio What If, baseado no filme do Incrível Hulk? Eu acho que um What If que seria interessante é, quando o Hulk aparece pela primeira vez, ele não perde o controle, não machuca e não mostra seu ameaça e o exército acaba usando o sangue do Hulk para fazer super soldados à base do Hulk. E o Banner continua do lado do exército ajudando eles nesse processo. Blue Hair. Você acha que o episódio de Oswaldo, aquele das eleições da escola, em que o Oswaldo é jornalista, é uma crítica social? Tipo, a Leia mentindo, prometendo que não vai ter mais aula para ganhar mais votos, e o Oswaldo, que como eu disse, era jornalista, fazia notícias mentirosas para ganhar uma recompensa, no caso, as mini pizzas. Será que a Leia mentindo sobre uma crítica aos políticos do Brasil e o Oswaldo criando notícias mentirosas seria uma crítica ao jornalismo e às emissoras que mentem para ganhar dinheiro? Sim, sem dúvida, isso é uma crítica social à nossa sociedade. Blue Hair. Você ficou sabendo que o Ash não vai ser mais o protagonista do anime de Pokémon? Sim, eu fiquei sabendo. E finalmente, hein, já não aguentava mais. Gogeta. Quem você acha que vence, Capitão Átomo ou Sentinela? Sentinela. Gosta de teatro? Nem tanto. Houve pagode? Não. Quem o senhor acha mais apelão? O universo de SCPs ou o universo das mitologias? SCP. O que você acha que Danny Phantom é o time Turner no futuro? Não, eu acho ridículo. Qual o seu superpoder preferido? Alteração da realidade. Cite dois personagens que o senhor odeia demais, mas o público ama. Duda do Trombatrem e Magali da Turma da Mônica. Qual anime o senhor nunca ia querer ir? Talvez Dragon Ball, geralmente aqueles shonen absurdos. David Lima. Qual foi o filme que você mais gostou de ver no cinema e qual foi o filme que você menos gostou de ver no cinema? Um filme que eu gostei de ver no cinema foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Agora um filme que eu não gostei foi Thor Amor e Trovão. Você acha que a Illumination é injustiçada? Talvez o pessoal pegue um pouco no pé, mas querendo ou não ela é meio medíocre mesmo. Pra você, o que é o melhor filme ter uma bilheteria alta, só que massacrado pela crítica? Ou um filme ter uma bilheteria baixa, mas você é muito elogiado pela crítica e pelo público? Eu acho que o Massacrado pela Crítica é o mais sucesso de bilheteria. Você acha que a Nickelodeon um dia vai falir? Talvez. Pra você, qual é a melhor fase da Marvel? A fase 3. O que você acha dos filmes da década de 70 e 80 do Superman? Eu gosto. Qual o seu livro favorito? O Médico e o Monstro. O canal do YouTube favorito? Talvez o canal PeeWee? Desvendando a Cultura Pop. Você acha que o Adam Sandler é realmente um ator ruim? Eu acho que não, porque teve filmes que ele entregou uma boa performance, mas a maioria das vezes ele só faz filme medíocre e faz a mesma atuação. Por que as pessoas odeiam os filmes do Michael Bay? Porque não tem história, é pouco desenvolvido e tem muita explosão. Pra você, qual é o pior e o melhor filme do Michael Bay? O Massacre da Céa Elétrica 3D é um filme muito bom. Agora, um filme não muito bom são qualquer dos últimos Transformers. Por que as pessoas odeiam os filmes da DC e aclamam os filmes da Marvel? Porque a DC não teve nenhum planejamento, ela só queria ser igual a Marvel, ter um universo compartilhado. E por conta disso, vieram filmes bem abaixo da média, com roteiros complicados, personagens que não são tão interessantes e quiseram ser muito rápidos. Coisas que a Marvel não foi. Você acha que uma boa adaptação é aquela que se mantém fiel à obra original ou àquela que se distancia? Depende da obra, porque existem obras que se você for fiel, mas adapta as coisas que não funcionam em um filme ou numa série, é legal. Mas existem obras que você pode sim modificar porque não funciona na mídia audiovisual ou a história nem sequer é boa. Como seria se os filmes da Disney fossem mais fiéis aos contos de fado original? Creio que ele faria bastante sucesso com os adultos, iria desestigmatizar essa coisa que desenha coisa de criança, e muito possivelmente não teria esse estigma de empresa família.